Mamãe, a Nemi pegou a caneta favorita da Ui de novo, sem permissão, e não quer devolver. Ui já disse que a caneta não é dela, mas ela nem ligou e disse que a dela é igualzinha e só pode ser aquela. Se a Nemi tivesse um próprio quarto, isso nunca aconteceria, porque não ia misturar nadinha. Cada uma ia ter suas coisas e a gente não ia mais brigar. Filha, eu entendo que você está brava, mas no momento não tem como a gente comprar uma casa maior. Eu nem terminei de pagar essa casa, porque nosso salário é pouco pra 5 pessoas e 3 pés. Você precisa entender que nem sempre podemos ter tudo o que a gente quer, pelo menos por enquanto. Só seja mais um pouco paciente, tá bom? Mas mamãe, a Tia Sibeli, ela não é rica? Ela poderia ajudar a gente. É só você falar com ela e fazer a mesma cara de choro que a Ui faz quando quer ganhar um docinho. A Tia Sibeli é tão legal que eu certeza ela vai querer ajudar. A vez ela possa emprestar um dinheirinho, a Ui pagaria quando ficasse rica, sendo em outubro. Filha. O dinheiro da Tia Sibeli é da Tia Sibeli, não é nosso. A minha irmã e o marido dela estudaram, trabalharam bastante pra ter uma vida boa e confortável. Mas não se preocupe, também vamos ter uma casa melhor e maior. Só que vai demorar um pouco mais, então fique calma. Até lá, não brigue com a sua irmã, tá bom? Ela é a mais nova e tem dificuldade pra entender o que é certo e errado. Depois eu compro outra caneta pra você e converso com ela sobre não poder pegar as coisas das outras pessoas sem permissão. Ai, tá bom mamãe, eu vou fazer um esforço muito, muito grande. Mas a Naomi precisa aprender a não misturar as nossas coisas. Ontem mesmo tinha o salgadinho escondido na parte da Ui do guarda-roupa e não era da Ui. Era sabor de camarão e nem é bom. Prefere muito mais salgadinho de queijo, de requeijão. Depois ela reclamou que o salgadinho dela sumiu, mas ele estava encarando a Ui e foi difícil de resistir. Seria bom se você também evitasse comer os lanches dela, né Ui Ui? Mas enfim, você quer jantar? Eu tô cozinhando o macarrão e vou colocar molho de tomate pra ficar mais gostoso. É um dos seus pratos favoritos, não é? Se quiser, também tem queijo ralado pra pôr por cima. Fica uma delícia, vai por mim. É claro que o Ui quer jantar, tem suquinho também, mamãe. Se for de uva, melhor ainda. Mas pode ser de laranja ou de pêssego? Ah, tem sobremesa? Sim, comilona. Tem suco de uva e também tem sobremesa. Mas a sobremesa que eu encomendei hoje é surpresa. Vai chegar daqui a pouco depois do jantar. Bom, já coloca a mesa pra mim, por favor. Eu estou quase terminando de preparar o macarrão. Mas ainda tenho que dar banho na Nina. É pra já, mamãe. E não vai perder a chance de comer macarrão. Esse é o melhor do mundo. E eu e sabe disso, mesmo sem ter provado todos os macarrões do mundo. E nem precisa. Se você fosse chefe de cozinha, ficaria rica. Todo mundo iria querer provar sua comidinha maravilhosa, mamãe. Nhamim. Nhamim. Às vezes eu me pergunto se a minha filha é a Magali na vida real. Se não foi, é no mínimo muito parecida. Bem que a Liv disse que a Ui era parecida com alguém da televisão. Ela estava certa. Mamãe pega mamadeira ou copo pra Nina tomar suco? E nunca mais viu ela usando mamadeira? Hoje no café da manhã, ela derrubou suco no sofá. E a Ui teve que limpar. A Liv tentou convencer ela a usar mamadeira. Mas não adiantou muito. A Nina é muito teimosa. O quê? Quando ela derrubou o suco no sofá? Eu não vi, ninguém me avisou. Aliás, como que a mancha sumiu magicamente de um sofá branco? Mamãe, você estava colocando a roupa na máquina de louvar quando ela pediu suco pra gente. A Ui ia dar suco na mamadeira, mas a Nina não quis. Ela até chorou. A Ui teve que dar um suco no copo mesmo. Acontece que ela deixou cair no sofá e não deu pra ver porque era suco de limão. Mas mamãe, não se preocupa. Logo as formigas vão aparecer e você vai conseguir ver onde ficou suja. Elas vão se refrescar com limonada bem no nosso sofá. Você ainda faz piada com isso, Ui? Pega uma mamadeira pra ela mesmo. Agora eu vou ficar de olho na Nina. Eu não quero ter que jogar meu sofá e as minhas almofadas fora. Serve o macarrão e o suco, por favor. Não se esqueça de colocar queijo em cima também. Eu vou tentar limpar a bagunça que a Nina fez no sofá e dar um banho rápido nela. Tá bom, mamãe. Boa sorte com as formiguinhas. Ui vai servir esse macarrãozinho delicioso. Acho que vai repetir umas duas vezes pra aguentar uma noite de sono com a Noemi falando. Enquanto dorme. Ai, ai. Como seria bom ter um quarto só da Ui? Nem precisaria ser tão grandinho. E só precisa de um espaço pra colocar uma cama, um guarda-roupa, uma mesa pra fazer a lição de casa e mexer no computador, um armário pra guardar todos os ursinhos que tem, uma prateleira com materiais de desenho e pintura com espacinho só pra guardar os desenhos e as dobraduras da Ui. Só isso. E gostou muito da Noemi, mas ela faz muito barulho. Até dorme conversando sozinha. Além disso, ela se confunde e acaba pegando as coisas da Ui. E é tão bom se a mamãe tivesse mais dinheiro. E não sabe por que ela não fala com a Tia Sibeli. A Tia Sibeli é tão boazinha. O que você tá resmungando aí, Ui Ui? Você ainda tá com raiva de mim? Parece um papagaio. Falando e falando sem parar, eu disse pra você que a caneta de coelhinho é minha. Tem um quebradinho na orelha do coelho, você não viu? E eu que fiz quando mordi a caneta de nervoso na prova de matemática. Ah, tá. Ui viu quebradinho mesmo. Mas, Noemi, não seria melhor se a gente tivesse quartos separados? É muito chato ter que dividir quarto. A Liv tem um quarto só pra ela. E Ui nunca viu ela reclamar de sono. A Liv dorme bem feliz tendo uma cama só pra ela. Ui jura que já viu ela dormindo com um sorrisinho no rosto. Parecia até um bebezinho dormindo. Ui, eu acho que você não dorme por causa da preguiça mesmo. Não tem nada a ver comigo, não. O que vocês duas estão falando de mim? Eu estava fazendo lição de casa, mas senti cheiro de comida e vim conferir se o jantar já estava pronto. Eu não almocei porque estava estudando pra apresentar um trabalho segunda-feira e acabei me esquecendo de comer. É macarrão com molho de tomate e queijo? Eu adoro essa combinação. Só não é melhor que pão com queijo na chapa. Na verdade, quase tudo que tem queijo é bom. Ih, a Liv tá virando a Ui. Duas comilonas? Daqui a pouco vão brigar pra saber quem come mais. Eu voto na Ui, porque ela é original. A Liv só tá copiando essa copiona. Não pudem de assunto. Eu ouvi vocês falando o meu nome sobre o que vocês estavam falando. Afinal, vocês sabem que eu não gosto de fofocas. Principalmente envolvendo o meu nome. Não é nada, Liv, paranoica. Eu só tava dizendo pra Noemi que seria bom se a gente tivesse uma casa maior. Aí você poderia adotar mais pets, já que a mamãe sempre diz que não dá porque não tem espaço aqui. Você iria poder ter cachorro, gato, tartaruga, peixe, coelho, hamster, jacaré. Pera, não, jacaré não. O jacaré não pode ficar em casa grande. Mas você iria poder ter uma largatixa, porque parece que um jacaré ainda é um lugar de pessoas. Ela só teria que tomar cuidado pro Haruno engolir a largatixa. Ele não aguenta nada pequeno que se mexe. Ou ele acha que é um brinquedo, ou ele acha que é comida. Já era a largatixa da Liv. Gente, eu não quero morar em outra casa. Eu me sinto bem aqui, porque já me acostumei com a escola nova e gosto do meu quarto. Já tivemos muitas casas e é muito ruim ter que ser aluna nova todos os anos. Mesmo podendo ter mais pets, eu não gostaria de ter que começar tudo de novo. De qualquer forma, vocês sabem que a mamãe não tem dinheiro pra mais uma mudança. Ela ainda está pagando a nossa casa e isso vai demorar bastante. Vocês precisam mesmo aprender a dividir o quarto sem brigar. Meninas, vocês ainda não comeram? Não precisava esperar a gente. Eu sei que vocês estão com fome. Se a Nina que acordou há pouco tempo já acordou chorando pedindo papai, imagina vocês que só almoçaram. Comam antes que a comida esfrie. Eu fiz tudo com carinho. Vamos, Nina. Eu vou te colocar na cadeirinha. Hoje nós vamos jantar em macarrão com molho de tomate. Você quer suco, meu amor? Tem de uva, de laranja e de pêssego. Mas eu acho que você gosta de todos os sabores possíveis. Você é a minicópia da Will Wee. Eu vou pegar suco de laranja mesmo, porque tem vitamina C pra Nina crescer bem saudável. Eu também vou colocar um pouco de macarrão pra Nina no potinho rosa favorito dela, antes de dar o papadela. Eu sempre preciso deixar a comida bem cortadinha e fácil de mastigar. Ela tem poucos dentinhos. Na verdade, bem pouquinho. Então não dá pra comer nada grande. Por enquanto, esses mini dentes só servem pra mastigar o controle da televisão, os brinquedos e os celulares. Não é, Nina? Sua sapequinha. Aqui, vamos comer. Abre bem o bocão, bem, bem grande pra comer esse macarrão delicioso. Isso, gostou, meu amor? Pelo visto, sim, você tá bem animadinha. A sua irmã também gostou. Olha a boca dela, toda suja de molho de tomate. Você tá parecendo uma vampirinha, Lívia. Suja? Onde? Eu estava com tanta fome que nem machiguei direito. Eu nunca mais vou pular refeições. Parece que fazer isso afeta o meu aprendizado. Eu tive muitas dúvidas sobre uma pergunta de geografia. Até achei que tinha copiado alguma palavra errada, mas não. Eu não sabia mesmo como responder a pergunta da professora. Eu fiquei muito pensativa e, puf, em um passo de mágica, a resposta sumiu da minha cabeça. É, eu preciso comer mais. Se bem que a Uiui come muito e continua tendo notas ruins. O problema dela deve ser grave, mamãe. Você deveria investigar isso no médico. É, Uiui é inteligente. Só não precisa ficar se gabando pras pessoas. É um dom, então não pode ficar contando ou vai ficar burra. A inveja é um sentimento potente, sabe? Olha o que aconteceu com você, Liv. Ficou se gabando e ó, já era. Sua cabeça ficou igual um ovo de páscoa. Mas não fica triste. Pelo menos você já tá em clima de páscoa. Só falta os dentinhos de coelhinhos e... Você gosta de cenoura? Meninas, para de se atacar. Que coisa mais feia. Duas mocinhas implicando uma com a outra. Eu nunca fiz isso com a minha irmã. Vocês precisam aprender algumas coisas com os mais velhos. Eita! Falando da tia Cybele, a Ui tem que ligar pra ela pra conversar uma coisinha. Ui vai pegar o seu celular. Mamãe, podem terminar de comer. Coma tudinho. É um assunto muito importante, então não pode esperar. Não esperem pela Ui. Ui vai ter que agir como a filha mais velha, já que a Liv não quer ajudar. A tia Cybele precisa saber que a gente nem tem quarto direito pra dormir. A mamãe vai ficar feliz quando descobrir que a gente vai morar em uma casa bem grande e confortável. Ela nem vai notar que a Ui fez o que a mamãe disse pra não fazer. Vamos ver aqui o celular da mamãe. Tia Cybele, essa é a tia mesmo. Oi, tia Cybele? Aqui é a Ui, sua sobrinha, a mais fofinha. Aquela comilana, sabe? Você lembra? Faz tempo que a gente não se vê, então eu queria pedir um favorzinho bem, bem, bem pequenininho. Acontece que a mamãe fica escondendo de você que a gente não tem quarto. Ela fica com vergonha e não fala que a gente tem até que dividir a mesma cama. E sabe, tia Cybele? Isso é tão ruim que a Noemi pega todas as coisas da Ui achando que é dela e ainda fala sozinha enquanto dorme. Oi, Ui, Ui. É claro que eu me lembro de você, bobinha. Sério? A mãe de você sempre diz que está tudo bem, que não precisa de ajuda. Eu já disse pra Bárbara que posso ajudar vocês em todos os gastos, mas ela diz que não tem necessidade ou muda de assunto. Então quer dizer que a minha irmã continua sendo orgulhosa? Pois é, tia Cybele. A mamãe é muito teimosa e não gosta de incomodar ninguém. Mas sabe, Ui não aguentou e teve que te ligar pra contar toda a verdade. A mamãe diz que não pode mentir e sei lá o quê, mas ela mente e que nem sente. Cruz credo, não se pode confiar nem na própria irmã, né, tia Cybele? E se sente assim com a Liv e com a Noemi. Que vida! A gente deveria fazer um clube de irmãs maltratadas. Ia ser um sucesso. Ui, Ui, eu tive uma ideia melhor. Recentemente a gente estava decorando uma casa pra lugar, bem perto da sua. Essa casa é bem espaçosa. Na verdade, é uma casa mansão. Tem uma piscina enorme, uma área pra churrasqueira, vários quartos e uma sala de jantar. O que você acha? Você gostaria de ir pra lá? E as suas irmãs também gostariam? Aquela casa? A tia Cybele, elas vão amar. A gente já foi naquela casa duas vezes, achando que não tinha ninguém. Quer dizer, a Ui foi duas vezes, chamou a Noemi e a Liv. Elas gostaram muito, mas teve muita confusão lá. Depois te conta, a gente falou várias vezes. Essa casa só pode ter sido pra gente. Ui, jura que a gente disse isso? Só podia ser o destino mesmo. Ui tá com tanta sorte que ele viria a jogar na Mega Sena. Pena que não é adulta ainda pra poder jogar, mas Ui pode falar pra mamãe jogar esses números. Deixa eu ver. Um, dois, três e quatro. Esses números devem ser o número da sorte. Vamos ficar ricas, tia. E Ui, você é uma menina muito engraçada mesmo. Um conselho. Invista na sua carreira de comediante. Enfim, por enquanto, ainda estamos arrumando a casa. Mas quando tudo estiver pintado e decorado, eu vou chamar vocês pra fazer um tour na casa nova. Conversa com a sua mãe hoje, tá bom? Assim ela não vai tomar um susto com a novidade. Enfim, eu tenho que desligar antes que o Enzo destrua a minha sala. Ele está se pendurando na estante. Enzo, desce daí! Xiii, o Enzo tá frito. Pera, o I também. Como que vai falar pra mamãe antes do dia de conhecer a casa nova? Ela vai fazer um purê de Ui Ui. Ai, não. Melhor não contar nada até o dia chegar. Ela vai ficar tão emocionada que vai se esquecer do que a Ui aprontou. É. Ok, é isso. É isso que vai fazer. Agora vai descer pra terminar de jantar e fazendo cara de paisagem. E tem que controlar a emoção pra não ficar tão na cara que desobedeceu a mamãe. Ela é muito inteligente e desconfiada. Que linda casa, Sibeli. Casa não, mansão. Quando você me disse pra gente arrumar as malas, eu não tinha imaginado que era pra passar um dia na sua mansão nova. Eu achei que íamos pra sua casa antiga passar uns dias com a sua bebezinha e com o Enzo. Ela deve estar bem grandinha desde a última vez que a gente se viu, né? Cadê ali o Enzo? Estou com saudade deles. Aquele neném deve estar cada dia mais sapeca. A Nini ia amar brincar com ele. Passaram os dias? Minha casa nova? Ué, Ui Ui, você não fez o que eu te pedi. Era pra você ter conversado com sua mãe há uma semana. Ela não vai gostar nada, nada dessa história. Eu conheço a minha irmã e ela não gosta quando escondem coisas dela. O quê? Ui Ui, o que você tá escondendo de mim? É possível que você voltou a mentir, mesmo depois de ter prometido que pararia com isso. Por isso que você tava estranha depois de falar com a Tia Sibeli naquele dia. Todo sorridente e cantarolando uma música que você ouvia quando era bebê. Só podia estar aprontando mesmo, mas eu ignorei. Calma, Bárbara. A Ui Ui só queria te ajudar. Na semana passada, ela me ligou dizendo que estava incomodada com o fato de ter que dividir o quarto. A minha sobrinha estava muito chateada com essa situação e sabia que eu poderia ajudar. Então eu disse pra ela que estava reformando essa casa pra alugar e que vocês poderiam ficar aqui. O que você acha, irmã? Não precisa ser definitivo. Aqui tem muitos quartos e bastante espaço pras meninas brincarem. Dá até pra vocês adotarem mais pets, né, Liv? Isso, mamãe. Vamos morar aqui? Eu não estava sabendo disso, mas agora que sei, até que gostei da ideia. Aqui cabe até um viveiro de passarinhos. Seria incrível ter uma calopisita, um hamster, uma cobra. Mamãe, por favor, por favor, vamos morar aqui? Mas calma. Como você conseguiria dinheiro pra comprar a casa da Tia Sibeli? Exatamente. Meu Deus, Ui, quem mandou você fazer fofoca pra sua tia? Eu disse que não tenho que comprar uma casa nova pra você e você não me ouviu. Já temos essa casa nova pra gente poder pagar e já tá ótima pra gente. Você e a Noemi só precisam aprender a parar de brigar. Irmã, não se preocupa. Você pode ficar morando aqui até conseguir dinheiro pra comprar uma casa maior e só sua. Ou até comprar essa. Por mim, você ficaria com essa casa sem precisar me pagar nada. Mas você é muito teimosa e orgulhosa pra isso. Eu nunca vou te deixar na mão, Bárbara. Você é minha única irmã. Ai, tá bom. Mas eu vou te pagar tudo de volta, Sibeli. E nem pense em negar. Vai demorar? Vai. Mas eu vou te pagar cada centavo. Não é porque você é rica que pode distribuir dinheiro por aí. Onde é, Sibeli? Eu te ensinei a ser mais esperta, viu? Gente, calma aí. Faça uma cara bem bonita. Eu vou gravar todinho no Instagram do canal. Nossos inscritos precisam ver a nova mansão. Vamos ganhar muitos likes. E eu já tô até vendo. O título vai ser Torna a nova mansão da família Together. Eles não vão entender nada. Porque a gente não tem nem Netflix, mas a gente tem uma mansão. Que doideira. Ei, Lívia, faz uma carinha mais fofa. Você tá sempre com essa cara triste. Todo mundo pergunta por que você tá com essa tristeza. Eu não tô triste. Essa é a minha cara de sempre. Aliás, é igual a da mamãe. Se a minha cara é de tristeza, a dela também é. Tia, vamos ver logo a nossa casa nova. Eu vou ter um quarto só meu, né? Na outra casa, eu tinha um quarto só meu. Tudo bem que era bem pequeno, mas eu gostava mesmo assim. Afinal, não tinha que dividir a minha cama com ninguém. Vamos começar o tour, pessoal. Você tá gravando, Noemi? Sim. Ok. Bem, gente, essa aqui é a sala. Tá meio vazia, mas isso é bom, porque vocês vão poder decorar da forma que quiserem. Essa televisão é novinha. A imagem dela é 4K. Vocês vão amar a qualidade disso. Nossa, o Ivo vai ver muitos desenhos nessa televisão. Zona, Zé, imagina. Quando tiver a estreia da Mari Games, vai colocar na televisão no volume máximo e todo mundo vai assistir Kaui. Pera, não. Melhor não. Os vizinhos expulsaram a gente daqui. Imagina ser expulsa na primeira semana de mudança e vai colocar um volume baixinho mesmo. Isso aí, Ui, Ui. Evite incomodar os vizinhos. Enfim, vamos pra sala de jantar. Eu caprichei mais nessa área. Como a Ui disse que vocês não têm micro-ondas, eu providenciei um. Esse daqui é o mais moderno possível e vai durar um bom tempo. Eu tenho um desse. É muito útil pra esquentar as roupinhas do Enzo. Também tem muitos armários pra vocês guardarem talheres ou qualquer outra coisa. Ah, quase me esqueci. Tem muitas cadeiras aqui. Porque eu pretendo visitar vocês e quero comer as comidas da Bárbara. Tenho uma saudade do seu tempero. Ih, parece que agora a Ui tem uma rival. Quem mais ama comidas da mamãe, pessoal? Já deixa aqui nos comentários. Tia Sevele ou Ui? Nossa, a gente deveria fazer uma competição de quem come mais torca qualquer dia desse. Acha que viu isso em algum filme? Ou era cachorro-quente? Bem, vindo pra cá, temos a cozinha. A parte favorita da minha sobrinha, Uiui. Espero que esteja do seu agrado, mocinha. Eu comprei alguns pratos e copos também. São iguais aos que eu tenho. E aqui fora é uma área onde bate muito sol. Então já tem um varal e um cesto pra vocês colocarem as roupas molhadas. Eu acho que também seria bom colocar as coisas dos pets aqui. Daria até pra criar um coelho. É só colocar um cercadinho e algumas plantas. Não inventa, Sibeli! Ou a Olivia vai querer me arrastar até onde tem o pet shop pra comprar um coelho hoje mesmo. Aí a minha casa vai virar de 10 um zoológico. Ninguém controla essa menina quando o assunto é animais. Ela é praticamente obcecada. Nossa, mamãe, mas eu nem disse nada. A ideia foi da Tia Sibeli. Mas assim, é uma ótima ideia. Poderíamos ter um coelho. Ele ficaria muito feliz e saltitante nesse lugar. Daria pra plantar cenouras pra ele crescer forte e saudável. Na verdade, é uma ideia fantástica. A nossa tia é muito esperta mesmo. Você deveria prestar mais atenção no que ela diz. Livre, Livre, você já tem muitos animais. Mudar de casa não vai me fazer mudar de ideia. Ter mais pets significa mais gastos e eu não fiquei rica ainda. Sibeli, vamos ver os outros andares. Uma mansão não é uma mansão sem um elevador. Como vocês podem ver, são três andares. Seria cansativo ter que usar escadas pra subir tudo isso todos os dias. Aqui no segundo andar, tem uma lavanderia com tudo completo. Essa máquina de lavar também é muito boa. Essa secadora também. Depois eu te ensino a usar direitinho, tá bom? E aqui fica o seu quarto, Bárbara. O que você achou dessa decoração? Qualquer coisa, você pode mudar as cores e os objetos de lugar. Ai, meu Deus. Que quarto mais lindo, Sibeli. Todo rosa e branco parece de uma princesa. Eu acho que eu só vi algo assim na televisão. Quanto isso custou? Minha nossa, você é muito impulsiva. Mas eu amei muito, tá perfeito, impecável. Ó, mamãe, não era você que não queria morar aqui? Mudou de ideia rapidinho, né? Alguém sabe de tudo mesmo, valeu a pena arriscar. Mas, Tia Sibeli, e o guarda-roupa? Onde a mamãe vai colocar as roupas dela? O guarda-roupa tá só o pó e não cabe nada. E fica balançando, parece até uma gangorra. Sobe e desce, sobe e desce. Tadinha da mamãe. Ela vai ter que continuar com aquele guarda-roupa pré-histórico dela. Ui, ui, sua, sua. Calma, calma, gente. Não tem guarda-roupa, mas tem um closet enorme. Venham ver. É bem grande, vai caber todas as roupas da mãe de você. Se não couber, a sua mãe vai ter que doar algumas roupas mesmo, porque aí já é exagero. Tem lugar pra colocar sapatos, bolsas, casacos e tudo que você quiser colocar. Eu acho que a mamãe vai ter um piripaque bem na frente da câmera. Olha a cara dela, gente, assustada. No Emi, é melhor você fechar o live ou isso vai ficar registrado pra sempre. E ninguém nunca vai se esquecer disso. Mamãe da família Together sofre um desmaio em live. Clique pra saber mais. Ai, ai. A minha família é muito esquisita mesmo. Eu só estou emocionada. Como eu e o Edith, o guarda-roupa era péssimo e não cabia muita coisa. Agora eu vou ter um closet. Eu nem sei o que eu vou colocar dentro. Eu tô com medo de estragar essas coisas novas. Eu nem imagino quanto deve custar um closet. Provavelmente é muito, muito caro. Bem, aqui ao lado fica o banheiro. Ele é bem simples, porque eu estava sem ideias pra decorar essa parte. É muito difícil pensar em decorações pra banheiros. Então essa parte vai ficar por sua conta mesmo, Bárbara. Eu só tive tempo de escolher a cor das paredes e do piso. Enfim, hora de ver o terceiro andar. Vocês devem estar muito ansiosos, não é? Estou pelo quarto é sempre a parte mais legal. Além disso, eu precisava muito de um quarto. Tia Sibeli disse que o quarto da Ui é rosa, mas tem que ser um rosinha claro. Não pode ser escuro, porque a Ui prefere coisas delicadas. Sim, é claro que é rosa. Eu te conheço muito bem, Ui. Bem, esse aqui é o quarto da Lívia e da Ui. Tem mesa pra estudos, estantes pra guardar livros e uma cama que é a sua cara, Lívia. Que lindo! Eu gostei muito do meu quarto. Eu vou estudar bastante aqui. E aqui fica a parte da Ui. Nossa, que lindo! É rosa com branco. Que fofura! Parece até um quarto de boneca. Tem até uma mochilinha e um travesseiro de coelho. Oh, agora tem uma cama que só é pra Ui. Não vai precisar mais levar pontapé da Noemi quando estiver dormindo. Vai ter noites de sono perfeitas. Tia Sibeli, onde eu vou dormir? Noemi, só tem mais um quarto aqui. Não tem mais um andar. A menos que a Nina durma como mãe ou... Calma! Eu vou dormir com a Nina? Não se desespere, não se desespere, Noemi. Vocês vão dividir o quarto, mas a sua cama fica bem longe do berço da Nina. Não se preocupe, ela não vai te babar a noite. Aqui é o quarto da Nina e da Noemi. Tem essa área pra trocar a fralda da Nina e essas prateleiras pra organizar produtos de bebê. Aqui é tipo uma área de descanso. Tem poltronas macias e prateleiras pra colocar livros e brinquedos. Olha só o tamanho desse coelho de pelúcia. Ele é muito fofo, né? Nessa parte fica a cama e a mesa de estudos da Noemi. Espero que ela resolva estudar mais neste ano. Eu soube que você só fica conversando na sala ao invés de estudar. E a melhor parte ficou pra Nina. Você está feliz, Nina? Esse é o seu quarto. Tem o seu bercinho rosa e uma cabaninha pra você brincar com as suas irmãs. O Iva vem aqui todos os dias brincar na cabana da Nina. É muito fofo e parece confortável. Deveria ter essa no quarto da Ui também. Oh, tristeza. Ah, tia Sibélia, agora que acabou o tour a gente pode comer. E tá morrendo de fome. Comeria uma pizza de dois metros com batata frita e suco de uva. Mas não acabou. Vocês não viram a melhor parte de todas. A piscina. Vamos descer, pessoal. A piscina fica a maior piscina que vocês já viram na vida. Mamãe, a Luna tá na piscina. E bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Além disso, não se esqueça de ativar o sininho de notificações e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. Um beijo da família T-Gater e tchau.